Música Nesta reportagem vamos acompanhar entrevistas com alguns atletas paralímpicos. Eles falam de suas expectativas e motivações para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. Música Música Mesmo eu sendo cega, nada nesse mundo ia me impedir de fazer nada. Então eu sempre tive isso comigo, tudo que tem para fazer de diferente eu vou lá e faço, porque eu sei que mesmo eu não vendo, eu vou conseguir fazer. Música Eu sempre gostei, amei o futebol e amei treinar e me motiva a cada dia para fazer um pouco melhor. Sempre pode um pouco mais. Música Eu sofri esse acidente, a minha mãe queria me dar uma cadeira de roda para eu andar. Falei assim, poxa, não, cadeira de roda eu não quero, entendeu? Quero muleta, entendeu? Então eu sempre fui alto astral, né? Com autoestima lá em cima. A gente pode chegar muito longe, é só querer. Porque obstáculos, barreiras, eles estão aí para serem superados. Música Música Pô, eu fico até arrepiado de tanta emoção. De falar porque é uma festa que o mundo todo está presente, né? Não tem palavras mais para descrever a emoção de disputar uma competição como uma Paralimpíada. Vai ser muito legal mesmo estar jogando em casa, com a família, com o povo brasileiro junto. Eu acho que vai ser uma alegria imensa. Vou ficar mais feliz ainda estar ali fazendo, mostrando para o mundo todo que a gente está representando muito bem o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, onde eu moro. É, minha ideia é sair do engenhão como herói com a medalha no peito. Não importa ela se é de ouro, prata ou bronze, né? Mas eu almejo mesmo o local mais alto no pódio. Música Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em www.brasil2016.gov.br Ministério do Esporte. Governo Federal. Música Música